Salve rapaziada, Geração Gamer 2 de volta, mais um vídeo do nosso modo carreira no DLS 23 E como vocês sabem, antes disso, a gente tem que dar continuidade aqui ao evento de ano novo Faltam 5 vitórias pra gente conquistar mais um agente lendário e de quebra uma grana absurda aí mano O time é esse, a gente tá controlando o time do Lyon e temos só o Dembélé lesionado O resto tá arrebentando e só bora Vamos encarar um Lyon logo de cara, deixa o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E caras, comentem aí o que vocês acharam da nossa vitória pra cima de um cara com 3.600.000 XP's Com mais de 416 títulos, foi incrível aquele jogo mano E detalhe, ó, a gente só perdeu uma, mas perdermos duas hoje já era A gente volta pra casa sem o título e principalmente sem a grana e o agente lendário Tomamos na tampa hein, 1x0 pro cara, gol do Dembélé dele A gente tá com o nosso lesionado aí e tal, mas essa foi bobeira né Ele inverteu uma jogada ali que o lateral do nosso time não acompanhou 2x0 cara, 2x0 mano Vamos encarar o Olympique de Marseille, a gente começou mal demais esse vídeo Então agora a gente só pode, aliás, não pode perder mais né A gente tinha perdido o último, perdemos agora logo no primeiro jogo Então mano, se a gente perder esse jogo já era bye bye A gente não ganha o agente lendário Tá bom, fazendo a finta aí com o Fivre Limpou todo mundo, vai na linha de fundo Que bola, que golaço moleque Eu, eu, né, quando jogo online eu não fico falando muito Porque eu concentro mais Mas olha aí, a gente deixou o cara no chão Veio carregando e meteu ela na boa pra fazer 1x0 Vale lembrar que uma vitória agora a gente já tem garantido aí O bronze ao menos né A gente tá com 4 vitórias, vamos chegando à quinta E pode ser mais um gol ali do Fivre Mas vamos limpar né Vamos sair na boa Ah mano, na hora do passe eu demorei Vamos chegando aí no segundo tempo Rumo ao segundo gol Eu carreguei pra esperar alguma coisa mano Tentar algum drible Mas ele acabou tomando Vamos lá no escanteio então Bola no Boateng Subiu, achou o Tokoekambi Solta a bomba lá dentro 2x0 mano Bola tá com o Dembélé Vamos arriscar o lançamento Tokoekambi O velocista do Lyon Vem pra linha de fundo Oh, é pênalti Na hora do cruzamento moleque E vamos Será que ele conhece a gente? Se for um inscrito vai ficar no meio É inscrito É inscrito do canal mano Ele conhece o Geração Gamer 2 Já vamos aí com o Dembélé voltando de lesão Já limpou ali Vamos lançar Eita, ele pegou Mas é nossa de novo mano Bola no Fivre Nas costas da defesa Vem girando Mais um pênalti Será mano? Eu vou bater no meio só de sacanagem E a gente não perde mais o jogo Tá 2x0 Vamos ver se ele vai ter coragem de ficar no meio Aí, picou mano Picou no meio de novo Esse moleque é inscrito mano Com certeza E ele acabou desistindo da partida moleque 3x0 pra gente Bom demais E garantimos aí o bronze Mais um treinador técnico raro Mercadão não tá tendo muita coisa boa Tem um lateral ali até que rápido né O Mandava E cara Ele pode fechar ali Pro GG né Mas Véi Sei não né Ele não tem muito entrosamento O chute é ridículo né O passe é 69 Ah Deixa quieto Apesar de ser veloz Mais um time do Olimpique de Marseille E vamos buscar a sexta vitória Pra daqui a duas mano A gente garantir ao menos a prata Lançamento pro Dembélé Já viu o Toko e Cambi Vamos, vamos, vamos time Dentro da área sofre um pênalti Ah, eu esperei ele dar o bote Dembélé dominando Vamos pra cima Encara Opa Juiz Ele não deu falta, véi É sério Vamos lá então Tá grafico na sobra E ele chegou Bateu Perdeu Que chance o cara teve Vamos sair agora no contra-ataque Olha o que ele deu pra gente, moleque Já deixou no chão ali Vamos, opção Opção na frente Vai Dembélé Vai que é tua Vai pra fazer Vamos lá 1x0 É goleada Ah, defendeu Mas voltou o lance E marcou o pênalti Tá de amarelo Vamos ver se esse cara é inscrito do nosso canal também Vamos lá É inscrito também, mano Eu tô zoando Eu tô brincando demais Vamos jogar sério, véi Na moral Agora que eu tô pensando, mano Será que esse aqui era o mesmo adversário da última vez? Porque o cara ficou parado ali no pênalti Sei não, hein Vamos lá Vamos lá que ele perdeu um jogador agora E a gente tem a bola ali do ataque A bola do gol da vitória Vamos no capricho Ah, mano Jura que bateu em cima dele Não acredito, moleque Vamos ter mais uma, hein Vamos ter mais uma pra correr E vem Na tabela Bota pra frente Agora Olha o gol da vitória Olha o gol da vitória Toquecambi cruzou Não Era pro Lacazette Era pro Dembélé Por que que essa bola veio forte E agora vai dar ruim, hein Que ele vai ter o contra-ataque Ele vai meter um golaço Acabou, véi Eu fui brincar lá no pênalti Olha o que deu Ele fez um golaço de contra-ataque Que golaço, véi Na moral, olha aí Olha aí, véi Todos os méritos pra ele Foi brincar e me dei mal pra caramba no torneio, véi Mas a gente também tava jogando mal É verdade Hoje estávamos, né No último dia a gente jogou na moral E olha só o que tem aí no mercado, cara Vamos voltar pra nossa série Tem dois jogadores ali Raros, três com goleiro, né Mas nenhum interessa Nenhum tem grande talento ofensivo Nem de velocidade Nem de nada Olha aí, vamos fazer a estreia agora do Luiz Dias, né O último jogador que a gente ganhou E do agente lendário O segundo foi o Dejé E o primeiro, ele foi o segundo O cara é muito bom na velocidade Vamos ver se ele faz uma dupla maneira aí com o Martinelli Eu vou deixar o Luiz Dias na esquerda Na direita Apesar dele ser da esquerda, né Vamos ver se vai funcionar Porque o Iconê, cara Iconê é da direita E ele tá ali pra auxiliar o Luiz Dias Esse é o time, cara Vamos ver o Wilson no banco ali Galera pedindo pra dar uma chance pra ele também Eu posso fazer o seguinte, ó A gente pode fazer uma mudança aqui Com o Martinelli Que é veloz por ali E a gente deixa o Wilson e o Dias no ataque Cara, será que funciona? Vamos fazer um teste, rapaziada Vamos lá então pro jogo, caras Contra o Napoli É Champions League A competição que a gente não tem E agora para de brincar, né Vamos jogar sério Se tiver pênalti, mano Provavelmente a gente não vai ficar batendo no meio Porque a galera, véi A maioria dos caras aí que a gente tá jogando online Eles já conhecem o canal E eles sabem que a gente sempre bate no meio de cavadinha Então vamos dar uma mudança pelo bem das nossas vitórias Olha o Iconei chegando Vai na boa Cruzamento Fechadinho Rubem Neves Bota lá dentro É o primeiro do português aí Se eu não me engano Com a camisa do GG2 Cruzamento veio E ele testa antes do goleiro Ó, já pegamos de novo Aí Luiz Dias, hein Vamos ver se ele chuta bem Capricha Luiz Dias Bola no chute especial Deixei a número 20 com ele Eu acho que combina mais Vamos ver no futuro em qual posição ele vai jogar Pra gente decidir uma numeração de 1 a 11 Iconei já pega essa lança o Wilson Vai sair na braba Na cara do goleiro Vamos Wilson Vamos Wilson No especial nada Rola pro Luiz Dias Tem gol do colombiano O primeiro dele Com a camisa do GG2 Futebol Clube Já na estreia, né Começou bem demais Aí o Napoli Levanta essa aí Bonucci Não consegue tirar Ela veio muito fechada pra ele Vai sobrando com o Napoli Tentou na frente Bruno Fernandes Quase pega Iconei brigou Nossa, mano Ali era o contra-ataque Pro terceiro Batida de cruzamento Ou chute direto Mano Alters ganha Rubem Neves Domina com muita categoria Aí o Wilson Vamos lá, Gabriel Martinelli Tá arrebentando nessa ponta também Como meia esquerda agora E o Iconei na meia direita Segundo tempo, hein, rapaziada Mantendo a mesma formação Pra gente tentar entrosar esse time Eu acho que tem tudo pra dar certo, mano Martinelli pode jogar bem ali na meia esquerda O Iconei na meia direita E a dupla de ataque O Wilson e o Luiz Dias Mas aí a gente tomou contra-ataque Logo na saída de bola Iconei Vai receber essa na linha de fundo Olhou pra área Meteu a braba Ah, era pro Wilson Mais um lançamento Vai achar o Wilson de frente Goleirão bem demais Sobra é do GG Aí o Bruno Fernandes no Wilson Dominou pra bater Já era desarmado Gabriel Martinelli Vamos lá, Martinelli Isso Vai, meu garoto Adiantou pro Luiz Dias Meteu na fogueira, né E lá vem o Napoli Jogo não tá decidido Muito pelo contrário Dois a um só Bola levantada Smith afasta Luiz Dias pega essa Só tem ele e o Wilson É o contra-ataque agora, mano Joguei bem longe Porque a marcação ia pegar O Wilson é lento Manda aí, Bruno Fernandes Aí sim Pro Iconei Tá na área Luiz Dias Iconei pedindo Wilson Antecipou O Luiz Dias Ah, vai o Kramer, hein Pra sua 95ª partida Com a camisa do GG2 Vai ser o primeiro a chegar em 100, hein Vamos na bola levantada Kramer Deixou Rubem Neves É o dia do português Depois a gente penar ali Com o risco de tomar o gol do empate Rubem Neves faz o terceiro Pra dar aquela tranquilidade E acaba a partida Fim de jogo 3x1, molecada Rapaziada Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa estreia do Luiz Dias Eu acho que ele jogou bem, né Estreou fazendo gol E olha só o Aspas Aparecendo aí no Mercadão da Bola Ele tem um chute muito bom, né Chute 84 Mas a gente nem tem grana Pra ele ainda E o Trezeguê Também mais um atacante Esse egípcio E cara Ele é bem ruimzinho, né É bem ruimzinho Tem um morato brasileiro E a gente segue esperando Um dia apareceu o Arrascaeta Mesmo comum, cara Eu vou evoluir o Arrascaeta No talo Pra ver se um dia Ele chega pelo menos Pau a pau Com um jogador raro Alendário E seria maneiro, mano Pra série Tamo junto sempre, rapaziada Um vídeo onde a gente fez Uma lambança danada Foi brincar Deu nisso E depois a gente teve A estreia aí do Luiz Dias Tamo junto E até a próxima